Eu te conheci, mas que a gente largou Será onde é que arrumou? Proveceu de mim, agora eu tô aqui No baile com tela Abrindo cerveja com dente Tentando te passar pra frente Quem dera, porque você me bloqueou Pra eu parar de chorar em cima da tela Eu vou trocar meu celular Por Nokia Tijolão Que só manda mensagem E faz ligação se eu ver Mas o vídeo seu, se eu sendo feliz Certeza que a minha vida vai dar por um triz Me mata não Quem sem internet virou arma nessa mão Eu vou trocar meu celular Por Nokia Tijolão Que só manda mensagem E faz ligação se eu ver Mas o vídeo seu